Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu vim apresentar para vocês, pessoal Esse belíssimo imóvel Dá uma olhada que imóvel bacana, pessoal Muito bem localizado Bem espaçoso A casa aqui é ótima, pessoal Um ótimo ambiente Bem calmo, bastante verde Então, pessoal, não fique de fora dessa, hein Aqui ao lado temos o corredor lateral Que dá acesso a parte dos fundos Aqui logo entrando, pessoal Temos a sala Aqui do lado direito Temos a sala de TV Top Aqui do lado direito, pessoal Temos o lavabo Cozinha bem ampla Temos alguns móveis planejados Cozinha bem iluminada Temos a dispensa aqui ao lado, pessoal Bem bacana Seguindo aqui temos a área de serviços Mais móveis aqui também Aqui ao lado temos o banheiro Temos acesso aqui ao corredor lateral também Vou mostrar a parte superior, pessoal Depois eu desço e mostro o resto aqui embaixo Bom, aqui subindo as escadas Temos acesso aos quartos Banheiros Aqui temos o primeiro quarto, pessoal Aqui temos o primeiro quarto, pessoal Quarto bacana Aqui temos o closet Temos o banheiro da suíte Temos o banheiro da suíte Banheiro bem acabado, completo com box Temos o banheiro da suíte Aqui ao lado temos o segundo quarto O espaço do closet Em seguida temos o banheiro Belíssimo banheiro completo também Com box Aqui temos a varanda Seguindo aqui no corredor, pessoal Do lado direito Temos o terceiro quarto Terceira suíte Bacana O banheiro da suíte aqui também é top Está completo Bem acabado Aqui também temos a varanda, pessoal Deste quarto Pessoal, o imóvel se encontra aqui na Granja Viana Uma ótima localização Um ótimo bairro Bem tranquilo Bem seguro também A iluminação aqui é bacana Temos bastante verde, pessoal Top Aqui temos a última suíte Quarto bem amplo Espaço do closet Aqui temos a varanda Varanda bacana aqui também Aqui temos vista para os fundos do imóvel Vista para a piscina O banheiro dessa suíte aqui também, pessoal Bem bacana A banheira Espaço do box Bem completo, hein? Banheiro também Banheiro também bem claro Temos esse espaço aqui também Subindo as escadas Top, hein? Bem iluminado Temos um lavabo aqui ao lado Vou mostrar para vocês agora, pessoal A parte dos fundos Onde temos a piscina O espaço da churrasqueira Espaço da sala de jantar aqui ao lado Top Top Parte da sala aqui é bem ampla, hein? Bem bacana Espaço da lareira Espaço da lareira Show também Aqui temos acesso à parte dos fundos Corredor lateral, pessoal Temos acesso à frente do imóvel Temos acesso à frente do imóvel Área de serviço também Por aqui Espaço da piscina Casa é bacana, hein, pessoal? Bem arejada Bem iluminada Espacinho da churrasqueira aqui também ao lado Cantinho que não pode faltar, né? O do guerreiro Fazer aquele churrasquinho final de semana Com a família Aproveitar Bom, pessoal E é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agende uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais E é isso